10 cooperativas participam do dia de cooperar, o dia C, que será realizado no próximo sábado na Associação de Moradores da Copa Vila 2 em Campo Grande. A população terá acesso a várias atividades de recriação, a orientações em saúde e também financeira. Então, para falar sobre o dia C, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de promoção social da OCB, Renato Marcelino. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Está tudo pronto na Associação, então, para receber não só os moradores da Copa Vila, né, Renato? Moradores de toda Campo Grande podem ir para lá. Com toda certeza, né? Toda cidade está convidada a estar com a gente, a Copa Vila 2, bairros da região. E começa a partir da 1 hora da tarde. Exatamente. Quais serão os tipos de serviço? Eu falei alguns deles aqui. Na área da saúde, por exemplo, o que vai ter lá que as pessoas podem procurar? Na área de saúde, a gente tem algumas atividades de orientação, teste de preimpedância, teste de glicemia, aferição de pressão. Todo esse rol de serviços que podem ser executados nesse contexto, né, vai estar à disposição lá em parceria com as nossas cooperativas. Financeira. A área financeira, a gente vai ter todo um circuito pensado para crianças e também para os pais, né, pensando nessa jornada de educação financeira. Então, o mercadinho para eles terem essa experiência de compra e consumo consciente, algumas ações educativas nas tendas com as pessoas das nossas cooperativas. Então, tem muita atividade legal. A mãozinha vai estar lá, agitando junto com a criançada. E além disso, terão outras atividades também, né? Sim, sim. É um dia focado realmente em levar educação, levar serviços, levar uma tarde de lazer realmente com toda a população. Então, além de todos esses serviços que estarão à disposição, corte de cabelo também, com a parte ali de pipoca, algodão doce, atividades lúdicas, apresentações culturais. A gente tem uma série de coisas pensadas, inclusive as apresentações serão feitas por projetos ali do próprio bairro, para realmente dar esse tom de valorização do bairro, da cultura local. Que bacana. Então, gente, ó, a partir da 1h da tarde até as 5h da tarde, então vá você também, junta toda a família para que você tenha esse dia especial. E além de Campo Grande, 12 cidades no total participam, né? Sim, a gente tem atividades sendo executadas no dia 6 de maneira simultânea em várias cidades, né? E atingiremos, a nossa meta é bater, ano passado, foram mais de 56 municípios, ano passado, mais de 15 mil voluntários conosco. E aí a gente tem, sim, atividades em Campo Grande, em Dourados, Três Lagoas, Corumbá, enfim, todas as tardes. Serão todas no mesmo horário? A partir da 1h da tarde, não? Não, não, no mesmo horário. Não no mesmo horário. A gente tem atividades no período da manhã, tem atividades no período da tarde. Então é importante que você aí, morador de uma dessas cidades que vão receber o dia 6, esteja atento às programações, né, Renato? Sim, com certeza. Onde nós podemos buscar mais informações? Tem no site também? A gente tem o site do próprio dia 6, que traz a tônica do que é o movimento, né? E pode, é claro, nos acionar, busca ali no sistema CBMS, informações conosco, que a gente direciona aí, contato de cada localidade. Maravilha, Renato, muito obrigada pelas informações. E, gente, lembrando que o Balanço Geral no dia 6 estará ao vivo, será apresentado direto da Associação de Moradores no bairro Copa Vila para mostrar os detalhes desse dia tão especial que o Rodrigão Põe na Quadrada vai estar por lá.